E essa tua passagem em São Paulo, teve agora um tempo em São Paulo, né? Podia nos contar como é que foi lá e também falar um pouquinho da diferença lá do jornalismo de São Paulo pra cá? Eu fui pra São Paulo já numa função de gestão, né? Eu fiquei dois anos lá, de 17 a 19. Eu já era diretor-geral aqui da Band desde 2005, desde que a gente perdeu o lendário Bira Valdez. Eu emergi a condição de diretor-geral e eu fui pra lá com duas missões. Uma de recuperar uma empresa do grupo, que a gente chama de Band Paulista, que tem um canal de televisão. Se pegar o estado de São Paulo e se a gente fizer um risco no meio assim, desse risco pra direita é a capital, São Paulo, litoral. E do outro lado tem todas essas cidades, tem São José do Rio Preto, Ribeirão Preto, Campinas tá ali mais ou menos na margem, mas não tava na minha área de cobertura, até a outra ponta lá que é Presidente Prudente. São 350 municípios e eu fui pra lá pra dirigir essa empresa, a Band Paulista, que tem um canal, uma emissora de televisão. Tem cinco sedes, Bauru, Presidente Prudente, Marília, Araçatuba. E eu fui com a missão de construir uma sede num shopping center em São José do Rio Preto e eu construí, inaugurei a sede em 2020. Até com a presença do ex-governador João Dória, fui lá e inaugurei. Já tinha desembarcado aqui de novo, né? E aí nós marcamos pra fevereiro, eu fiquei até finalzinho de janeiro lá, inaugurei a sede, me despedi da turma lá. E tem cinco emissoras de rádio, principalmente Rádio Sertanejas, Nativa, Bande FM. Foi uma experiência legal, mas mais do ponto de vista de gestão, né? Que eu tive lá, dirigi equipe. É uma experiência de... Aqui eu conheço a aldeia, né? Aqui eu conheço o mercado, me criei aqui, cresci aqui. Chegar e desembarcar num lugar que tu não sabe o teu CEP, com família, com mulher, com filho, alugar uma casa, morar, te ambientar, ter relação com prefeitura, com empresário, com repórter. Quem é esse gaúcho que vem pra cá e tal? Não tem nenhum xis pra comer, hein? É isso aí. Não tem bergamota? Bergamota. E a experiência foi boa? Ah, foi muito boa. Foi muito legal do ponto de vista familiar, a gente cresceu muito. Acho que isso uniu muito a minha família. Eu acho que os meus filhos enxergaram que a vida não é uma barbadinha de morar em Porto Alegre, de trabalhar na Band. Minha esposa, vocês sabem, também trabalha na Band. Não, que a vida nos dá oportunidades e às vezes ela vem com obstáculos. E foi uma mudança drástica pros meus filhos, né? Tenho o círculo de amizades aqui, a gente é criado e vive na Zona Sul de Porto Alegre, em todo o ambiente. Mudar tudo, né? Mudar o sotaque. Quanto tempo ficou lá? Dois anos e meio. Dois anos e meio. É, quase três anos. Dois anos e oito meses, quase três anos. Foi bacana, assim. Foi um amadurecimento pra toda a família, com todas as dificuldades de adaptação que se tem. Mas foi legal, cara. A gente ficou muito feliz de poder viver isso aí. Eu e a minha esposa gostamos muito do interior, né? Vocês lembram que em 2015, Porto Alegre e o Rio Grande do Sul viviam uma época muito violenta, né? E a gente falava muito, assim, do nosso desejo de morar no interior. E aí nos foi oportunizado morar numa cidade como São José do Rio Preto, que é uma cidade que se desenvolveu muito, tem uma área médica muito forte. Não tem futebol. Aliás, o Luê é de lá, né? O Luê é de São José do Rio Preto. Exato. É, o Luê é de São José do Rio Preto. A família, a mãe dele mora lá. E não tem o futebol muito forte. A gente tinha muita falta disso, né? Da cobertura. Mas lá eu não fiz vídeo, né? Lá eu não fui pra trabalhar com vídeo. Então foi uma experiência legal do ponto de vista de crescimento profissional, de amadurecimento da família. E eu tive ali um suporte da minha esposa, dos meus filhos, muito bacana naquele momento. E, Meneghete, eu vi, agora não me lembro aonde, que canal, que tu falou sobre uma diferença do gaúcho, por exemplo, em relação ao empreendedorismo. Sim, sim. Né? Que o Paulista, ele quer o... Explica aí pra nós aí. Não, é que assim, na figura de gestor, né? Quando a gente é gestor, a gente também é um pouco vendedor, né? O gestor de uma empresa de comunicação, ele vende projetos, né? Isso é normal, né? O cara vende, vai lá. Ah, eu tenho projeto de verão, eu tenho projeto de inverno, em Gramado, na Petrópolis, Canela. Eu tenho projeto de verão, em Xangrilá. Ah, nós vamos com o departamento comercial pra vender esse projeto, a gente monta... Ah, vou fazer um Donos da Bola, que nem a Band fez agora um Donos da Bola, do South Summit. Isso é um projeto que tu tenta vender, né? O que eu notei de diferença, é que assim, tu chega em Porto Alegre com um projeto, chegar com um projeto inovador, né? Ah, eu tenho aqui uma garrafinha de água, que tu, em vez de tomar aqui, vai ser por baixo, vai levantar aqui, vai tomar, então, uma coisa diferente. O empresário gaúcho que vai comprar esse projeto, ele vai te olhar e vai dizer assim, quem é que já fez isso? Aí tu vai dizer, não, não, tu vai ser o primeiro a fazer isso aqui na Band, cara. Vamos fazer isso aqui na Band, essa cobertura é excepcional, nós vamos botar o baldaço de cabeça pra baixo, montado numa zebra e vai isso aqui. Ninguém fez isso? Ninguém fez isso. Vamos fazer o seguinte, vamos esperar alguém fazer. Se der certo, me chama. Em São Paulo, mesmo no interior, o cara pergunta assim, alguém já fez isso? Alguém já botou o baldaço de cabeça pra baixo, numa zebra, passando na ponte, falando mal do intra, cantando o hino do Grêmio? Aí diz assim, não, não, ninguém. O cara pergunta assim em São Paulo, tu tem certeza que ninguém fez? Não, ninguém fez. Então eu quero. O cara quer saber se alguém fez? Mentalidade. Ah, mentalidade. E se alguém fez, ele vai dizer, ah, já fez, já tá, então não é inovador. Então ele quer ser inovador, ele quer arriscar, entendeu? E aqui nós somos mais conservadores. A gente vai mais na boa. Aquela famosa leitura que se tem é de, o cara chega pra ti, te oferece um baita de um negócio e tu pergunta, o Paulista pergunta pra ti, isso já é uma coisa, um meme mais antigo. Quanto é que nós vamos ganhar com isso? E aqui o Gaúcho, tá, e o Gaúcho, a pergunta é quanto é que ele vai ganhar, assim. Tá, e quanto é que tu vai ganhar com isso? Nós temos essa desconfiança. Nós somos um... Eu acho que isso aí, uma vez eu conversei com a ex-governadora Ieda Cruz, um pouco sobre isso e um pouco sobre esse clima bélico do Gaúcho, esse clima hostil, né, que tem a ver com isso, de querer saber, assim, por que que esse cara... Porque agora mesmo, do ponto de vista pessoal, eu fui convidado pra um projeto, uma questão de construção de um imóvel e a pessoa que tava me apresentando o projeto, o meu pensamento era esse, assim. Eu perguntei pra ele, tá, e tu ganha como? Tá, e tu ganha onde que tu ganha? Onde é que tu te remunera disso? Tu tá me dizendo como é que eu vou ganhar? Vou botar X e vou tirar X mais tantos por cento. E tu? Essa foi a minha pergunta de alguém que poderia, que pode ainda ser meu sócio nesse projeto. Nós somos assim. A gente quer saber por que que é tão bom pro cara, o que que tá por trás disso? A ex-governadora me disse o seguinte, quando ela foi governadora, a gente acaba se relacionando também com essas autoridades, e nessas viagens, vai acompanhando ela, vai fazer um canal livre em São Paulo e tal, e ela me disse assim, isso é porque nós somos um estado fronteriço, nós tivemos que brigar pelas nossas terras, com os espanhóis, argentinos, que colonizaram a Argentina, Uruguai, Paraguai, as fronteiras, ou o que não é a fronteira, mas tá próximo, a gente teve que brigar muito. Então, nós ficamos esse, entre aspas, bicho desconfiado, bicho hostil e bicho bélico. Nós somos muito bélicos, né? Cultura. O gaúcho é muito assim. Hoje o Brasil tá um pouco assim por conta mais da política do que do futebol. Mas nós já é, essa granalização que a gente vê na política nacional, nós já tínhamos aqui no futebol, né? E agora também tá na política, né? Mas nós já tínhamos isso, essa coisa realmente raivosa de intransigência e de uma certa intolerância. O forte creche da torcida, do Grêmio, da torcida, do Grêmio. O forte creche da torcida, do Grêmio.